Autor de mais de 70 livros, o gaúcho Moacir Sclier é um exímio contador de histórias. Maria da Silva, branca, solteira, 26 anos, esquizofrênica. E essa ideia, assim, de que para o livro não havia limites, né, correspondia também à certeza que ela tinha de que para os filhos dos imigrantes, né, a melhor maneira de abrir caminho no novo país era através da educação, através da cultura, né, e o livro era o símbolo disso. Mas se a literatura é tão importante assim para você, por que você não larga a medicina? Porque não há motivo. Não havia oposição entre medicina e literatura. Eu não sentia necessidade de escolher. Eu percebi que eles tinham sim levado as moedas embora. Mas a história e a inspiração para contá-la, não.